Os norte-americanos desdobraram-se em manifestações de solidariedade com as vítimas do ataque de sábado em Tucson, no dia em que o principal suspeito compareceu perante a Justiça dos Estados Unidos. Esta segunda-feira, Jared Lofner, de 22 anos, deslocou-se pela primeira vez ao Tribunal de Phoenix, no estado de Arizona. É acusado de ser o autor dos disparos que mataram seis pessoas e feriram outras 14, enfrenta uma moldura penal que pode contemplar a prisão perpétua. Ao gemado e de cabeça rapada, Lofner não fez qualquer declaração de culpabilidade ou inocência quando foram lidas as acusações que incluem a tentativa de assassinato da congressista-democrata Gabriel Giffords. Os médicos estão esperançados na recuperação de Giffords, ferida com gravidade na cabeça durante uma ação política na cidade de Tucson. O ataque chocou os Estados Unidos. Em Washington, o presidente Barack Obama e a mulher Michelle participaram numa homenagem com um minuto de silêncio, ao mesmo tempo que centenas de pessoas se reuniram nos degraus do Capitólio com as bandeiras colocadas a meia-aste.